Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Curto Jogos. Eu sou Thiago Rezi e bora dar uma conferida aí nesse novo Half Heroes que tá chegando. Tá curioso? Então bora aí pra esse vídeo. E aí, tudo bem com vocês? Aqui comigo que tá tudo ótimo e eu realmente tô bem feliz faz bastante tempo que eu não fico tão empolgado assim com Half Heroes. E aí, a Kami Tioz anunciou e eu nem tava esperando por nada. Eu acho que a comunidade toda não tava esperando por absolutamente nada. E sim, vai ser aqui o Bárbaro de Escuridão, próxima masmorra aí dos heróis. Será que isso antes de ir tá incomodando um pouquinho a Kami Tioz e eles resolveram liberar os bichos bons? Bom, não sei. Comenta aí se você acha isso. Mas vamos lá falar sobre todos os Reis Bárbaros. Lembrando que isso daqui não é um review completo. Mas eu já vou dar uma dica pra vocês aonde usar e como runar também. Mas eu já aviso que todos os Bárbaros são bons. Alguns excelentes, outros bons e alguns bons por extracional. Começando pelo de fogo, a primeira skill é igualzinha pra todos eles, então não preciso repetir. Ataca o inimigo colocando até dois dots. Segunda skill, atira um machado e atordou o inimigo por uma rodada com 80% de chance. Essa chance ainda aumenta pra 100%, então é uma chance muito boa. Perturba a recuperação de HP do inimigo por dois turnos. Ou seja, estuna e dar irrevogável. É conta aí de Ariel. Terceira skill é uma skill bem interessante. Golpeia o inimigo com um machado. Este ataque ignorará todos os efeitos que resistem à morte. Quando ele estiver em cooldown, sua velocidade de ataque aumentará e você se cura em 10% a cada rodada. Essa aqui é uma skill interessante que faz ele ser bom, ou pelo menos interessante. Porém, é um mob totalmente situacional. Você pode falar assim, ah, mas esse bárbaro não é muito bacana. Mas imagina você ir numa RTA, encontro o Daniel Carioca e ele pega aquele Juliene dele. Sim, coloca esse bárbaro aqui que o Carioca vai ficar com medo dele. É bom também pra matar um Garo, ou talvez quem sabe até matar um Teomar. Só que até o Teo é de água, ele é de fogo, talvez não vai dar muito certo. Além disso, conta com uma líder de defesa de 33% para GVG. Você pode runar ele de várias formas, mas pelo skill set dele, o mais interessante mesmo é ser runar ele Full Nuker. Ou de Fatal, ou de Rage. Mas também runar ele aí, por exemplo, de Swift para ser um starter e já matar, por exemplo, um Juliene ou um Garo. Ou até mesmo de Violent. Aí vai do seu gosto mesmo. Bárbaro de Água é Ergi, o único aí que dá pra falar o nome dele é Despertado. Como eu disse, a primeira skill é igual. Segunda skill, ele atira o Machado de Ira, deixando efeito de marca por duas rodadas. E aumenta a barra de ataque 50%. Terceira skill, que deixa esse bicho aqui um monstro, ataca o inimigo duas vezes. Cada golpe possui 75% de chances de roubar um efeito benéfico do inimigo. Ou seja, ele pode roubar até dois efeitos benéficos. E ele absorve 50% da barra de ataque se você atacar um inimigo que não possui efeitos benéficos. Aqui na tradução ela tá um pouquinho errada. Antes se achava que ele roubava a barra de mob que não tinha barra, mas ele simplesmente rouba o que ele tem e o que ele não tem e também ganha. Então ele sempre vai ganhar essa barra toda aqui. E além disso, se não tiver efeito benéfico nenhum, ele rouba 100% da barra também. Além disso, quando essa habilidade está em cooldown, sua velocidade também aumenta e você recupera 10% de HP a cada rodada. Esse bicho é extremamente roubado, ótimo numa GVG, principalmente em defesa com AEG, Triana, Skogul. Já que ele também conta com uma líder de HP de 33% pra batalha de guilda. E é claro, é um top tier aí na RTA. Já que ele simplesmente pode iniciar a luta com a terceira skill e já jogar de novo ganhando a metade da barra. Sendo que a velocidade já vai estar buffada, que isso aqui vai estar em cooldown. Então ele de Swift, por exemplo, dependendo da speed e da sorte que você vai dar aqui com a terceira skill, ele pode jogar 3 vezes sem depender de proc. Possivelmente um dos Nat Force mais balanceados do jogo aí atualmente. A região meta aí pra RTA é você runar ele de violent, velocidade dando crítico HP ou velocidade dando crítico ataque. Mas por exemplo, o meu eu quero runar, ele já tá mais ou menos runado assim. Double Nemesis, mas eu quero colocar ele triple Nemesis o mais rápido possível. Quero chegar aí pelo menos a 150, 160 de speed. Caso eu não conseguir, eu vou deixar o meu de Swift Nemesis. Mas isso daí é sua estratégia mesmo. Pra mim é mais pra combar aí com uma Seara. Bárbaro de Vento, o único deles que é mais voltado pro PV, porém dá pra usar também tranquilamente no PVP. Primeiro skill igual. Segundo skill, a mesma do Aegi. Ataca o inimigo com Machado de Ira, deixando a feira de marca por duas rodadas e aumenta a barra de ataque em 50%. O alvo com efeito de marca e vai receber 25% a mais de dano. Terceiro skill que faz ele ser bem interessante aí pra um PV, pra fazer um gigante, fazer besta de água. Também você pode utilizar ele na raid. Antigamente era muito usado na raid por causa da marca. Depois com o buff do Crow, já não ficou mais tão interessante assim. Mas vamos lá. Terceiro skill, torna-se possuído com uma raiva imparável e ataca todos os inimigos. Aumenta o poder de ataque e velocidade de ataque de todo mundo por duas rodadas. Quando esse ataque tiver em cooldown, sua velocidade de ataque aumentará e você também vai se curar em 10% do HP em cada rodada. Para o PVP é bem interessante você runar ele de SP, ir pra uma GVG ou uma DEF de Siege. Velocidade, dano crítico, HP ou híbrido, velocidade, HP, ataque. Qualquer forma que você runar esse bicho aqui, ele vai funcionar bacana. Já pra você fazer um gigante ou qualquer outro conteúdo PV, você pode runar ele de Swift, por exemplo. O meu mesmo, ele tá runado de rage, bem Nuker mesmo. Antes eu usava ele em speedrun de gigante. Mas depois aí com o buff do Crow, ele ficou meio apagadinho. Eu tirei ele e coloquei o Crow no lugar. Mas ainda continua um mob bem interessante. Bárbaro de Luz, Mimi. Primeiro skill, a mesma pra todo mundo. Segundo skill, igual do Aji. É Taka colocando marca, ganha 50% de barra. Aquilo tudo. Terceiro skill, que é a diferenciada pra eles todos. Ataca o inimigo alvo, esgotando a barra de ataque e atordoando por uma rodada. Quando esse ataque estiver em cooldown, sua velocidade de ataque aumenta e você também recupera 10% do HP. Já vi gente antigamente usando muito ele na raid. Já vi gente utilizando ele nas bestas elementais. Mas é aquela questão. Depois do buff do segundo despertado Crow, ele ficou meio apagadinho. Ainda é um mob bacana, mas principalmente pra você usar no PVP. Principalmente aí na GVG, já que a líder dele é de 24% de speed pra conteúdo de guildas. E é claro que isso também faz ele bem interessante pro labirinto. Assim como a Eji por causa da líder e também... E principalmente a Arjvelde aqui por causa dessa líder aqui de ataque de 33% pra GVG. Então todos eles são interessantes tirando um pouco aqui o de fogo para você fazer o labirinto. Mas ele também é utilizado dependendo aí da fase do labirinto que você tá fazendo. Mimio você pode runar ele de Violent. Eu prefiro ele muito mais como nuke ou pelo menos um pouco híbrido. Velocidade dando crítico HP ou velocidade dando crítico ataque. Mas dá também pra runar ele de Swift, runar ele de Rage, runar ele de Fatal. Aí sua imaginação é o limite. E por último, mas não menos importante, o Bárbaro de Escuridão. Que vai vir aí pra gente todo mundo no 0800 no Half Heroes. Primeiro skill igual de todo mundo. Segundo skill igual do Bárbaro de Fogo. Taca o Machado, dá irrevogável, counter de Ariel. E ainda estuna com 100% de chance depois dos skill ups. E agora sim a terceira skill que faz esse bicho bom e ruim ao mesmo tempo. Primeiro vamos dar uma olhada aqui que a skill faz. Enfurece e ataca o inimigo alvo. Você recupera uma rodada imediatamente e impede que esse ataque entre em cooldown com 40% de chance. Esses 40% não recebem melhorias com skill up. E depois de usar o ataque, como cede esperar de todos eles, aumenta sua velocidade de ataque e recupera 10% de HP a cada rodada. A questão desse Bárbaro é o seguinte. Ele é um Bárbaro bem bacana. Porém, é pra você se divertir com ele. Não é um boneco que você vai poder contar porque ele pode fazer muita coisa ou pode fazer nada. Quando você usa a terceira skill, ele independente do que acontecer, ele já vai ganhar mais uma rodada. Só que cada vez que você usa essa skill, você tem 40% de chance de ela não entrar em cooldown. Ou seja, se você já ganha uma rodada. Usar a skill e ela não entrar em cooldown, você pode usar essa skill de novo. E se de novo ela não entrar em cooldown, você usa de novo. Sim, esse bicho dá pra você, com muita sorte, jogar essa terceira skill infinitamente. Se você procurar aí na internet, provavelmente você vai achar vídeo desse maluco aqui solando todo um time só com a terceira skill. Porque isso daqui procou toda a vida. É aquele negócio. Se essa skill procar os 40%, é um deus. Se não procar, ele só é um bicho aí bem mais ou menos. Esse daqui é um Bárbaro que eu não runaria de Violent. Você pode runar se você quiser, mas o cooldown é bem curto da skill. Caso ela não entra em cooldown, só 3 rodadas. Eu ia runar ele de qualquer outra coisa. Sei lá, Swift, Rage, Fatal. Ou talvez até mesmo Violent, se eu quisesse brincar. Ainda mais testar mais essa sorte aí, também ele fica bacana. Mas aí vai de acordo com o seu gosto, como você vai querer utilizar. Ele é um mod aí mesmo pra você se divertir. Não é exatamente um meta pra algo, já que não pode confiar nele. Mas basicamente você pode colocar aí uma velocidade dando crítico HP. Uma velocidade dando crítico ataque. E se divertir com esse bichinho aí numa RTA. Se divertir com ele talvez numa GVG, numa Arena. Ele é bem focado mesmo pra PVP. Não vejo em como encaixar ele aí no PVE. A menos que você, sei lá, queira ver ele destruindo o gigante com muita sorte ele sozinho. Vai que você queira fazer isso. Aí agora você deve estar se perguntando, CJ, qual dos bárbaros eu devo investir? Levando em consideração que o único que é realmente muito relevante em PV é mais perder um pouco do brilho por causa do Crow. O Rage Velg, aqui, esse Crocus, nome difícil nesses bichos, né? Eu vou desconsiderar a utilidade exatamente no TV. Até porque o Rage dá pra você usar aí num dragãozinho. Dá até pra fazer uma speedrun com ele. Não é exatamente o melhor móvel pra isso, mas ele funciona lá. Mas elencando em grau de importância pro meta do jogo atual, sem sombra de dúvidas. Eu faria esse Half Heroes pra deixar o Rage full. Sinceramente, mesmo que eu tivesse no early game, eu não sei se eu iria investir primeiro no de vento. Já que apesar dele ser excelente aí num PVE ainda, apesar do Crow hoje fazer um serviço um pouco melhor. Ele ainda pode encaixar muito bem lá na sua besta de água, ser um frontline dessa besta. Que às vezes você tem um pouquinho de dificuldade de arrumar mob pra isso lá. Mas é que a gente tá falando de grau de importância. Então pra mim, em primeiro lugar, eu investiria tudo no AEG. Em segundo lugar, se eu tivesse, ou se você no caso tem, eu deixaria aí meu Mimí full skill. Em terceiro lugar, provavelmente eu deixaria o de vento. Mas pensando bastante se eu ia realmente deixar ele. O meu, por sinal, ele não tá full skill. E funciona porque deve fazer lá na besta que eu ainda uso ele. Tá de boa depois do Crow, como eu disse. Perdeu um pouquinho o brilho, mas ainda é interessante. Principalmente na besta de vento, já que ele buffa speed. Mas em penúltimo lugar aí, meio empatado. Eu ia querer brincar com esse bicho. Se eu conseguir deixar o AEG full, ainda sobrar alguns skill ups. Ou independente disso, eu devo pra ele deixar ali pra gente fazer uns vídeos. Talvez brincando um pouco. Ver se ele proca muito essa skill. Eu tenho muita curiosidade pra usar esse mob. E por último, mas não que ele seja ruim. É só um mob situacional. Mas raramente você vai realmente acabar conseguindo usar ele. Eu o paria, deixaria full aí o bárbaro de fogo. Se talvez algum dia eu comece a pegar o carioca aí na RTA. Eu deixo ele full aí só pra esse tipo de situação. Bom meus amigos, mas então é isso. Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Um mini review aí desses bárbaros. Lembrando que eu só comentei mais ou menos por alto sobre o funcionamento de cada um. E não é exatamente um review aí completo deles. E sim pra falar aí do nosso Half Heroes. Mas eu quero saber bastante aí da opinião de vocês. Se vocês gostaram aí desse Half Heroes. Bom, eu pelo menos fiquei bem animado. Fiquei bem feliz com ele. E me digam aí aonde vocês vão utilizar esse bárbaro de escuridão caso opar. Também me diz qual que você vai deixar full skill. Acredito que muitos vão deixar o de água full skill. A menos se talvez você esteja muito no early game. E realmente esteja precisando aí do de vento. Mas como eu disse, o Crowzinho aí ele meio que substitui isso tranquilamente. Entendam, o bárbaro de vento não é ruim. Só que hoje em dia tem o Crow que faz essa situação aí. Inclusive dá pra fazer um time aí com um monte de bárbaro que eu coloquei aqui de brincadeira pra vocês verem. É, mas o tempo também foi uma porcaria, né? Mas se você gostou desse vídeo, já deixa aquele seu comentário, like, favorito e compartilha com seus amigos. Que tudo isso ajuda bastante o canal daquela subidinha. E se não tá inscrito, bom, já se inscreve aí. Muito obrigado a todos. Eu vejo vocês na próxima e fui!